Música Guerreiro desde o tempo de menino aprendeu a lutar Pra defender os sons e acabar com os maus Pensamentos que existem muitos corações Que tem desilusões e medo de amar Ser feliz quem vive a vida e ser a de amor Viste de quem vive a vida sem amar Sofrimento atormentando o seu coração Sem lhe dar o direito de se libertar Vamos, somos juntos, somos a união Se pra sempre dar os apertão da mão Pra mostrar que temos caro e muito mais valor Vamos cantar bem alto a nossa canção do amor Oh, oh, segura aqui na minha mão, na mão Oh, oh, me verso seu coração, coração Oh, oh, segura aqui na minha mão, na mão Oh, oh, me verso seu coração Eu sei que é difícil pra você tentar Mas tem que que vai conseguir viver bem melhor Poder sempre sorrir Você só tem que acreditar Prestar atenção no que eu digo Porque eu sou seu pai Seu irmão, seu amigo M-Kid M-Kid